Pregar a palavra do ateísmo. Vamos partir deste primeiro princípio. Eu não estou indo na live de ninguém pregar uma palavra de ateísmo. Eu estou na minha live falando sobre a live que eu vou fazer na Twitch, que é de jogos. Você que me abriu a oportunidade. E aí eu comecei a ser questionada de por que eu não acredito em Deus. E não foi só por você, Adonai. É por muitos outros. Então, assim, na verdade eu fiz inclusive uma brincadeira no meu título da live, que é dizer sou cis vacinada, porque existem cristãos conservadores aqui do nosso país que negam a vacina e a necessidade de tal. E aí começam a usar isso contra a comunidade LGBT e dizer que são trans vacinados. Então, na verdade, a minha live não tem nenhum princípio religioso, para começar. Se algum religioso entra aqui para falar da sua religião comigo, ele vai receber a minha resposta absolutamente ateísta. O tempo inteiro. Então, se você... E isso serve para qualquer pessoa religiosa aqui, tá? Se você não é à vontade com ver uma pessoa ateísta invalidando qualquer aspecto religioso, então não entra aqui para perguntar disso. Se você entrar aqui para perguntar de jogos, não vai ter problema. Se você entrar para perguntar de anime, não vai ter problema. Se você entrar para perguntar de ciência, não vai ter problema. Agora, se você entrar para perguntar de religião, eu sou ateísta. E eu vou continuar sendo ateísta, né? E como ateísta, eu vou falar exatamente o que eu penso sobre qualquer divindade. Qualquer divindade. Não só... Não só a sua, né? Até porque para você ela é benefício. Nenhuma. Nenhuma. Não é benefício do Deus cristão. É, tipo, não... E detalhe. As pessoas acham que é um privilégio do Deus cristão. Que eu não creio em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar os nossos pecados. Não. Eu não acredito em Jesus. Eu não acredito em Allah. Eu não acredito em Maomé. Eu não acredito em Mohamed. Eu não acredito em Vishnu. Eu não acredito em Ganesh. Eu não acredito em Lilith. Eu não acredito em Lúcifer. Eu não acredito em nada disso. Nada. Nada. Nenhum deles. Então quando a pessoa acha que é um benefício ou um privilégio do Deus cristão essa minha descrença, longe disso. Isso é para todos os deuses. Então, olha que coisa interessante. A minha diferença para você é um Deus. Um só. Porque você não acredita em todos os outros que eu listei. Você quer os deuses? Eu não acredito neles. Certo. Então a diferença entre eu e você é um Deus. Eu não acredito em Deus. Um só. Na verdade, são crenças, né? A minha crença que eu creio e a sua crença que você não crê. Tá. Não. Não, não. Não, não. Peraí. Vamos lá. Não foi esse o ponto. Não foi crença ou descrença. Tá? Eu não acredito em Zeus. Você acredita em Zeus? Não. Só no desenho. Tá. Então a gente concorda. Eu não acredito em Vishnu. Você acredita em Vishnu? Não. Eu também não acredito. Eu não acredito em Freya. Você acredita em Freya? Não sei. Legal. Então, três por três, a gente não acredita nesses deuses. Eu não acredito em Jesus. No Deus. Na representação de Jesus. Você acredita nesse? Com toda certeza. Então a diferença entre eu e você é um Deus. É. Porque os outros 99.999 você não acredita. Porque você considera ele, eu respeito isso, como nada, como os outros que você inventou da cabeça. Eu não inventei nada da minha cabeça. Isso é mitologia. É, é mitologia. Zeus é um Deus mitológico nórdico. Freya é uma deusa mitológica nórdica. Vishnu é um Deus hindu. Ganesh é um Deus hindu. Inclusive, quando você fala dessa maneira sobre esses deuses, você está diretamente atacando as outras religiões. Eu não acredito em todas. Tem gente que acredita nesses deuses. Mas eu não acredito. Você não está me atacando por falar que não criei em Deus, em Jesus. Exato. Não, não. Mas é que você falou que são invenções da minha cabeça. É que eu não conhecia esses nomes. Só Zeus. Ah, tá. Mas peraí, peraí, peraí. Peraí. Se você estudou... Peraí. Peraí. Você estudou teologia ou você estudou teologia cristã? Teologia. Bacharel. Teologia. Tá. Mas como que você não conhece esses outros deuses? Existe as mitologias que estão faladas, mas a gente deixa aí... Não vou me lembrar de todos os nomes. Dentro da mitologia são muitos deuses. Claro. Você acredita que Zoroastra tinha uma história parecida com a de Jesus? Você conhece a história de Zoroastra? Não conheço. Tá. Recomendo. Não é uma leitura longa, tá? Não é como se tivesse uma Bíblia inteira. Mas a história de Zoroastra, se você ler, ela é muito parecida com a história de Jesus. Muito, muitíssimo parecida. Só que ela ocorre 800 anos antes de Jesus Cristo. Eu não vou contar resumido, gente, porque eu não falo sobre religião, tá? Existem outros deuses que têm feitos muito semelhantes ao de Jesus. Existem deuses egípcios, existem deuses do panteão grego, existem deuses do panteão nórdico. Todos eles, em algum momento, têm alguma semelhança, algum ato muito próximo com os atos descritos ou atribuídos a Jesus Cristo. Porém, historicamente, todos eles são anteriores a Jesus Cristo. Quando eu falo historicamente, eu tô falando na história da civilização, tá? Não tô falando num aspecto religioso. Eu tô pegando assim, na história, a gente consegue comprovar esses mitos anteriores à história bíblica, né? O que acaba também gerando um outro problema. Como é que existem mitos anteriores à história bíblica se a gente só teria existido depois da Bíblia, né? Então, assim, a minha ausência de crença é pra todas as divindades, pra todas as divindades, 100% delas, né? E você é pra 99,9%. Eu acredito em Deus e você não acredita. Eu respeito isso. Porque se a gente ficar debatendo, vai ser sempre aquela questão. Michelle, vai ser sempre aquilo. Eu vou falar pra você. Michelle, me prova que Deus não existe. Você vai me falar. Me prova que Ele existe. A sua base é fé e experiência pessoal. A sua base vai ser o quê? A ciência não prova a existência de Deus. Isso vai ser sempre a mesma fala, vai ser sempre a mesma coisa. Pera, como que você prova a inexistência de algo? Você tá dizendo que não crê em Deus. Como você prova que Deus não existe? Não existe prova de inexistência? Como você prova de inexistência? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de que não tem prova de inexistência. Você consegue me provar que nesse momento não tem uma xícara de chá voando ao redor de Júpiter? É, o que você tinha falado antes. Não consigo. Pode estar acontecendo, mas eu não consigo provar. Exato. Então, a posição padrão é não sei se existe isso ou não lá, certo? Tá? Agora eu vou fazer a afirmação da existência de algo. E vou dizer. Existe um monstro gigantesco aracnídeo que ele se teletransporta através das galáxias. E este monstro aracnídeo se chama Jubarte. Tá? Você consegue provar pra mim que Jubarte não existe? Não. Sabe por quê? Porque não se prova a inexistência de algo. É impossível provar... Então você não tem como provar que Deus não existe. Não tem como provar... Não tem como provar... Não tem como provar... Eu vou ter que te dar uma explicação de lógica. Então vamos lá. Você diz. Deus não existe pra mim. Peraí, peraí. Quando eu digo... Quando eu digo... A minha afirmação é Deus não existe? Pra você. Você diz pra mim. A minha afirmação é Deus não existe? Desde o começo da história você trouxe de que você não tem nenhuma crença. Nem mesmo em Deus. Que é a minha. Isso. Eu tô dizendo. Você não pode provar. Porque a inexistência não se prova. Isso. Porque é impossível. Tu não tem como detectar algo que não existe. Como é que tu vai detectar algo que não existe? A partir do momento que tu detecta algo que não existe, ele passa a existir. Porque tu não tem como detectar algo que não existe. Então, a sua teoria é boa, mas ela cai naquilo que eu... E você não vai acreditar. Vai ficar mesmo. Tá. Não, não. Ela cai no que você crê, mas ela não cai cientificamente falando. Nem logicamente falando. Por exemplo, você viu a explicação que eu te dei, Michele. Por exemplo, de Deus ser sobrenatural. O que que me prende? Eu, Adonai. Por exemplo, eu, Adonai. O que que me prende a esse mundo? Meu corpo. Que é natural. E nós, cristão, acreditamos que a nossa alma está dentro desse corpo. Corpo, alma e espírito. E é isso que nos prende dentro desse corpo. E tudo que é natural. A única forma que nós conseguimos encontrar o sobrenatural que é Deus, de fato, é nos aproximando mais do espírito. Oração, jejum. E quando nós temos isso, conseguimos, algumas vezes, nos aproximar e ter experiências. Experiências de revelação. Experiências de milagre. Experiências de presença. Experiência até mesmo de visões. Então, tudo isso nos leva a ter uma crença maior. Daquilo que a gente quer que é Deus. Entendeu? Então, nós cremos, assim, no sobrenatural. Você não vai conseguir provar, obviamente, porque Deus não é sobrenatural pra você. Ele nem existe. Não, Deus não é nada pra mim. Nenhum Deus. Agora, eu vou te fazer um questionamento sobre o teu Deus especificamente. Você quer que eu prove o Deus no natural? Não quero que tu prove. Eu não quero que tu prove nada. Ah, peraí. Peraí. Aí é um ponto importante. Tá? A prova que nós temos de existência das coisas hoje, elas são provas que nós obtemos através de método científico e de algo baseado no natural. Sim. Exatamente. E este, calma, e este é o melhor método que nós temos hoje pra se trabalhar. Se você tem uma outra forma de detectar as coisas que nós todos, seres humanos, possamos detectar, você tem que dar essa forma. E ela tem que ser replicável, ela tem que ser testável e a gente tem que ter a possibilidade de validar os resultados dela. Você tem este outro método que, se eu aplicar pra ti, pra mim, ou pra qualquer outro ser humano do planeta, este método, ele é confiável e vai poder ser reproduzido por todos os outros? Exatamente, claro. Mas aí você tem que usar aquilo que é a fé, você não vai querer usar porque você não crê, você não acredita em Deus. Tá, mas eu já te falei que... Você quer uma prova natural. Não, eu quero... Não tem como eu te provar naturalmente a existência de Deus. Sim, sem dúvida, porque o Deus não cabe na metodologia científica, porque ele, pra metodologia científica, pros meios que nós temos, não existe. Aí você diz, ele é fora disso. Pra ele ser fora disso, você tem que ter a capacidade de detectar algo fora disso. Pra você ter essa capacidade, você tem algum outro método. O seu outro método, até agora, é fé. E eu já te mostrei que fé não é um bom mecanismo, porque através da fé eu consigo crer em qualquer coisa. Inclusive o que eu inventar. Através da fé eu posso... Mas nem você tem a resposta daquilo que você crê. Porque eu posso usar a minha imaginação pra crer em qualquer coisa. Eu creio na existência de Chirupips. Chirupips é a deusa que me... Mas qual é a resposta que você vai ter? Qual é a resposta que você vai ter? Então, a resposta que eu tive... Porque você pode deixar de crer como você deixou de crer. Você deixou de crer. Você saiu da igreja católica. Deixou de crer porque não teve a experiência. Eu tive, não deixei de crer. Que experiência tu acha que eu não tive? Adonai. Você disse que não... Adonai. Adonai. Eu nunca falei que eu deixei de crer por não ter experiência com Deus. Da onde tu tirou essa informação? Você tem experiência com Deus? Eu tive a experiência que é pra ter dentro da igreja católica. Qual foi? Você teve experiência então com Deus? Isso, tive. Tive. Assim como eu tive experiência com Lilith. Assim como eu tive experiência com Hell. Assim como eu tive experiência com... Então você teve experiência com teoria. Ué, você tá invalidando a minha experiência pessoal agora? Não, eu tô dizendo que você teve experiência com teoria. Por que que a sua experiência pessoal tá valendo mais do que a minha agora? Eu disse que a minha experiência foi prática. A sua experiência falou que não foi prática. Quando que eu falei isso? A sua experiência com Deus? A sua experiência com Deus foi com o quê, Michele? A experiência que eu tive não te importa o que eu tive, certo? Eu falei da minha aqui, a pergunta é a sua também. Qual tua que tu falou? Tu falou que tu teve uma experiência pessoal com Deus. De revelação, de revelação, eu falei aqui agora. Então, eu... Meu amor, quando eu nasci, eu já rezava ajoelhadinha na beira da cama. Já ia pra igreja, era pra Deus. A experiência pessoal... Não, você não compartilhou a sua e eu não vou compartilhar a minha. Mas eu compartilhei, falei, foi oração. Porque a questão... Pera aí. Porque a questão... Porque a questão... Além da teoria... A questão de compartilhar... Eu tenho que entregar a prática da existência de Deus. A questão de experiência pessoal que eu tive e experiência pessoal que eu tive são os grandes traumas que eu tenho na minha vida e que eu não quero trazer pra ninguém aqui pra não despertar gatilho e pra ninguém. Ah, tudo bem. Então, você teve traumas. Não, 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 não. Ô, meu Deus, cara. É difícil compreender, né? As experiências pessoais que eu tive são ligadas aos traumas. Ah, entendi. E eu não quero estar falando disso pra não despertar gatilho em outras pessoas no domingo de noite. Entendi. Então, você dizer que eu não tive experiência pessoal é invalidar o que eu fiz dentro da igreja. Agora, o que é interessante, toda experiência pessoal que eu tive parece se tornar só inválida porque eu não sou mais da igreja. Agora, se eu hoje estivesse na igreja, seria testemunho. Tá, você não falou... Olha que interessante, né? É, eu tomei a palavra pra dizer que você falou porque você falou que deixou de crer. Então, como você deixou de crer, você não teve experiência, na minha opinião. Falei, ela não teve experiência porque ela deixou de crer. Na minha opinião, seu Deus é inválido. É a sua opinião. Exato. Então, a sua opinião sobre a minha experiência pessoal é inválida. É que você não pode usar opinião, Adonai. Eu não tô usando opinião em relação ao que eu falo. Eu não crer em Deus não é uma opinião. Eu não crer em Deus é uma conclusão dos pensamentos e das avaliações que eu fiz em relação à afirmação da existência de um Deus. É uma conclusão. Não é uma opinião. Na prática, a existência de Deus. Ninguém pode. A Deus não vai te provar isso. Ninguém pode. Porque, voltamos ao que eu te questionei lá no início. Se Deus está acima da compreensão humana, nenhum humano poderia compreender Deus. Independente se é experiência pessoal ou não. Então, e essa é a sua opinião e eu respeito ela. Não é o que eu creio. Você consegue... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo físico. Você consegue ter uma experiência pessoal com o que acontece no possível núcleo de um buraco negro? Não, você consegue. Tá. Mas um buraco negro é algo que a gente fisicamente já detecta e a gente consegue. Inclusive, há pouco tempo atrás, nós conseguimos a primeira fotografia de um buraco negro, certo? Então, a gente sabe que esse buraco negro existe. Mas a gente não consegue ter as experiências do que acontece lá dentro e tudo é modelo hipotético, porque é uma outra realidade. Foge da compreensão humana que ocorre lá dentro. Já que foge da compreensão humana, qual tu acha que é a nossa resposta para o que acontece lá dentro? Você... Você crê? Não sei. Eu não sei. Não, não. A resposta é não sei. Eu não sei o que acontece lá dentro, porque lá dentro... Sim, sim. Mas é o que eu estou te dando um exemplo de algo além da compreensão humana, tá? O que acontece dentro de um buraco negro, nós temos hoje como hipóteses, né? A gente não consegue comprovar, porque o buraco negro, ele seria algo fora... Dentro do buraco negro, seria algo fora da nossa compreensão, tá? Então, eu estou te dizendo, já que está fora da nossa compreensão, o que acontece lá dentro, a gente tem que tratar como não sei. Eu não sei o que acontece lá dentro. Eu vou investigar, eu vou mais a fundo, eu vou pesquisar, até o momento que eu possa concluir alguma coisa. Então, o que você está dizendo é que você não sabe que Deus existe. Não, não. O que eu estou dizendo é que a posição padrão para qualquer afirmação deve ser não sei. Tu nunca pode ter uma conclusão de algo que está fora da tua compreensão sem que tu faça a devida pesquisa para que tu compreenda aquilo. E se está acima da compreensão humana, tu não deveria nem saber que aquilo lá existe. Porque estaria acima da tua capacidade de compreensão. Mas existe uma posição que me liga a isso. Eu trouxe isso aqui, eu falei para você. O sobrenatural de Deus liga o ser humano quando ele ora. Quando ele se coloca em uma posição espiritual. Por que você acha que os cristãos jejuam? Para fazer jejum intermitente? Não? Sei lá, vai que ele quer dizer fitness. Não sei. Michelle, o jejum é uma forma que nós, cristãos, encontramos para quê? Para nos enfraquecer da carne, do corpo, do natural. E quando oramos, nos colocamos em posição de Deus, nos ligamos e nos fortalecemos no espírito. Quando fazemos assim, nós nos ligamos no sobrenatural. Mais do que no natural. Essa aí é a prova que nós temos. É ali que nós vamos sentir Deus. Ter ali mais do que simplesmente a teoria. Eu não vou ter como provar para você aqui, de uma forma científica, a existência de Deus. Vai ficar na teoria. Porque para os cientistas, a Bíblia é uma teoria. Mas se eu quero dizer para você, você quer... Não. Não. Cuidado, não. É para você que eu estou falando, Michelle. Não, para cientistas, a Bíblia não é uma teoria. Não é uma teoria. Teoria, especialmente quando se trata de teoria científica, é o grau mais alto que a gente dá para alguma coisa. Para nós é uma mitologia como qualquer outra. Para nós, pessoas que não creem nisso. Mas a questão, Adonai, é que olha que engraçado. Olha que engraçado. Qualquer pessoa que não creia. A pessoa nem precisa ser ateu, Léo. Ela pode simplesmente não crer e dizer, ah, não crê em nada. E não se posicionar como ateu. Mas enfim. Olha que coisa engraçada. Você disse que é algo acima da compreensão humana. Mas que quando você entra em oração, aí passa a ser algo da compreensão humana. Então agora, você e todos os outros cristãos que têm essa experiência, compreendem algo. Compreendem algo que o resto da humanidade não consegue compreender. Qual é esse algo? Me explica como é esse algo. Ah, sim. Então, nós quando entramos nesse propósito, nós nos colocamos no jejum, fazemos todo esse procedimento. Nós sentimos a presença de Deus como uma força maior, uma energia. A gente consegue ter revelações. Revelações que se cumprem. Não é como um simples truque de mágica ali. É coisas que nós temos, que nós vivenciamos. Vou te dar uma experiência do que eu tive. Vou passar para você. Eu já estive buscando em oração e rejum. Certa noite eu dormi e sonhei comigo trabalhando em um determinado lugar. Faz muito tempo. Eu tinha 18 anos. E eu me vi nesse sonho, trabalhando nesse determinado lugar. No outro dia de manhã, em vez de eu imprimir 20, 50, 70, 100 currículos, eu imprimi um currículo e levei nesse lugar. No outro dia eu fui chamado. E quando eu cheguei lá, eu tive a experiência que eu tive no sonho. Aquilo que eu vi, as pessoas que eu vi, com a blusa da cor que estava, foi da mesma maneira que eu vi no sonho. Então isso foi um poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão. Assim a gente crê. A gente tem a experiência, a gente prova, porque a gente busca. Para a gente provar, a gente tem que buscar. E eu buscava e sentia. Por isso eu falo, a pessoa que não crê em Deus, eu vou respeitar. Mas quer entender aquilo que eu entendo? Quer sentir aquilo que eu sinto? Busque a Deus dessa maneira que você vai sentir com toda a visão da certeza. Tá, então eu vou te... Por isso que eu digo que eu não gosto de debater com cristão, tá? Tu cometeu aí o que a gente chama de confirmation bias, que é o viés de confirmação. E tu provavelmente passou por um déjà vu, que é quando o teu cérebro coloca a informação da memória recente na memória permanente. Na memória de longo prazo. Nós temos áreas de memória no nosso cérebro, certo? Se, por acaso, o teu cérebro armazenar a informação na memória de longo prazo, ao invés da de curto prazo, você vai ver aquelas coisas acontecendo como se você já tivesse visto elas acontecerem. É, eu não tive um déjà vu. Eu sei o que é um déjà vu e eu sei que não foi um déjà vu. Como que você sabe que não foi? Porque um déjà vu, ele não vai trazer pra você aquilo que vai acontecer. Ele faz você pensar que já viu aquilo. Estou te dando uma resposta bem liga. Não, 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 não. Como é que você consegue identificar conscientemente que algo era pra ser salvo na memória de curto prazo e foi salvo na memória de longo prazo? Você chamaria de sorte, então, eu ter sido contratado? Levei um currículo só? Não, eu acho que você, antes de levar o currículo pra esse local, você teve toda uma preparação da sua vida pretérita que deu condições de você ter hard skills e soft skills, que são a skill da função em si e as habilidades da função em si e habilidades adicionais fora dessa função, que quando o teu currículo chegou pro recrutador, nos cinco segundos iniciais, que é o tempo que eles levam pra olhar um currículo no início e prender a atenção ou não, o teu currículo chamou a atenção. E como eles tinham a posição, tu foi chamado pra isso. Não tem nada de mais nisso. Não tem diferença de nada. Legal, e a função não exigia nenhuma formação anterior. A função? A função não existia nada superior, curso superior não. Não, não exigia, não é de curso superior que eu tô falando. Não exigia nenhuma formação anterior em relação a especializações, em relação a experiências pretéritas de outras empresas. É uma vaga inicial. Numa vaga inicial, se o seu currículo chega bom, as pessoas vão te chamar. Cara, eu trabalho contratando gente, Adonai. Eu sou engenheiro de sistemas, mas eu faço entrevista pra contratar pessoas. Eu sei quando eu vou olhar um currículo... Se eu olhar o currículo... Se eu olhar o currículo... Mas já contratei? Bora! Já contratei, Adonai. Adonai, como é que tu acha que funciona? Eu vou lá e olho o currículo. O currículo da pessoa me chamou a atenção. Eu peço essa pessoa pra uma entrevista. Comunico o meu RH e digo, ó, eu quero essa pessoa numa entrevista. Chamo essa pessoa numa entrevista. Faço uma entrevista com ela. Se o perfil dela for bom, as habilidades técnicas eu ensino depois. E aí, se essa pessoa na noite anterior rezou pra Oxalá, ela pode acreditar no outro dia que Oxalá deu a vaga pra ela. Se a pessoa rezou pra Jesus Cristo... Porque o meu currículo era bom, e eu tive um déjà vu. Não, não. O déjà vu não tem nada de associação com você conseguir o emprego. O déjà vu é a explicação dessa experiência que você teve de chegar no local, e disse, bah, foi exatamente o que eu vi. Isso é um déjà vu. Isso é também um milagre. Não existe milagre. Não existe milagre. A pessoa tá na igreja, e ela recebe a cura de um... A cura... Ela prova. Isso eu não tenho como tracer pra você aqui. Agora eu tô sem computador. Mas existem pessoas que elas podem entregar pra você na mão. E falar, ó, eu tinha AIDS. Eu fui na igreja, fui curada da AIDS. Tá aqui, ó. Outro exame. Não tenho mais. Ela vai se silenciar pra isso. Quem disse que você vai se silenciar pra isso? Ela vai chamar aquilo de mentira. Só que a pessoa tá provando. Ela fez o exame e tinha. Depois ela fez outro e não tinha. Tu acha, então... Peraí, peraí. Então, se eu pegar... Deixa eu pegar minha água aqui. Se eu pegar uma pessoa agora, com HIV. Recém-infectada. E ela é da igreja. Tem muita fé em Deus. Se infectou acidentalmente num hospital. Fazendo um procedimento básico. Né? Não foi nada de pecado. Ela chega na igreja. Com a fé dela. E aí, sem tomar nenhuma medicação. Sem fazer nenhum tratamento. Sem ir a nenhum médico. Ela vai ser curada da AIDS por Deus. Você vai afirmar isso? É. Eu tô afirmando isso. Não definitivamente para todas as pessoas. Mas para aquelas que usarem a sua fé e crer. E os casos das pessoas que pensam isso que tu tá falando e morrem pensando isso? A ciência não cura a AIDS. Não entendi o que você falou. Não, mas a ciência evoluiu a ponto de que a medicação da AIDS hoje torna os níveis do vírus presente no organismo da pessoa indetectáveis. Isso. Indetectáveis. Não é controlável, Adonai. É indetectável. A carga viral da pessoa fica indetectável. Para não atacar o seu sistema imunológico. Se tá indetectável, não ataca mais. Mas ela tá lá. Mas a pessoa, ela precisou se medicar pra isso. Ela precisou se tratar. Tá, mas se ela fizer um sangue, vai constar que tá lá o vírus, correto? Vai constar indetectável. Não. Não tá conseguindo compreender indetectável? Vai constar que o sangue dela não tem AIDS. Que o remédio curou ela. Sim, é indetectável. A AIDS não tem cura, Michele. Querido, você tá viajando. A gente não tá mais na ciência dos anos 90 em relação à AIDS. A gente não consegue eliminar o vírus da AIDS. Isso eu concordo com você. Assim como a gente não consegue eliminar o vírus da gripe. Assim como a gente nunca vai conseguir eliminar o vírus do Covid. O vírus a gente não consegue eliminar. Quando a gente desenvolve o tratamento, que foi o que aconteceu com a AIDS, tá? A ponto desse tratamento ficar tão robusto que a carga viral fica zero ou indetectável, a pessoa nem transmite mais o vírus. Ela não tem mais os efeitos do vírus. Ela não tem essa baixa imunidade que o vírus gera. Ela não fica mais com a fraqueza que ela ficaria anteriormente, que levava à morte, que era o que acontecia antes. A ciência evoluiu a esse ponto já. Faz bastante tempo, inclusive, que isso já ocorre. Mas eu vou te dar um exemplo do contrário e eu quero que tu me responda. Eu tenho um caso bem clássico de uma fiel, de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, que ela teve câncer, tá? E ela acreditou, através da pregação, que a cura do câncer dela viria através da fé, certo? E ela continuava firme e forte com a igreja, né? Fazendo as ações de fé dela, né? Dando a sua contribuição para a obra de Deus, orando fortemente para Deus, contribuindo lá com o seu pastor para que ele continuasse salvando pessoas. E foi o tempo inteiro, durante o tratamento de câncer dela, dizendo, Deus é mais, Deus vai me salvar, Deus é o Deus do impossível. E essa pessoa era da igreja desde a sua infância. Ela fez isso o tempo todo. Ela, obviamente, optou pela salvação através de Deus e ela morreu desse câncer por não se tratar. E o câncer, quando foi detectado, estava no nível inicial. É aquele nível bem fácil de ser tratado, né? Neste caso, por que Deus optou não salvá-la? Aí ela teve a fé de que não seria curada. Não foi Deus que teve a opção de não salvá-la. Não, na fé dela, ela seria curada. Em momento nenhum aqui, eu disse que todas as pessoas são curadas quando ora. Eu disse que acontece. Ou seja, a gente considera os acertos e ignora os erros. Não. Acontece. Você pode dizer que tem fé e não exercer. Existem várias explicações. Como que eu vou deixar de crer em Deus? Veja bem, Michele. Como eu vou deixar de crer em Deus por essa explicação? Sendo que eu vou olhar, eu viro a página, vamos dizer assim, eu vou para um outro lado e vou encontrar uma mesma mulher que teve câncer, que foi para a igreja e foi curada. Mostrou os seus exames e mostrou no exame que realmente foi curada do câncer. Terminal. Você pode encontrar isso muito no Google. Vão falar que pagaram ela, que foi engano. E ela vai mostrar. Ela mesma é a certeza. É uma das provas que ela vai ter de existência de Deus. Isso não vai me imitar a dizer, será que Deus não existe? Por que ele escolheu curar uma e deixou que a outra morresse? São respostas que não cabe a mim. O que é a vontade de Deus é absoluta. Eu não estou sujeito a nada. Eu poderia muito bem pegar a Covid e acabar morrendo. Não é porque eu sou cristão que não sou um super-herói. Mas como que Deus escolhe quem salva ou quem não salva? Não é que Deus escolhe. E isso acontece, a gente vê. Estou dizendo nós, cristão. Olhamos isso e falamos assim. Aquela pessoa, ela concluiu a sua missão aqui na Terra? Aquela pessoa, ela concluiu o que Deus tem com ela? Será que aquela pessoa, se ela se curasse, ela iria continuar nos caminhos de Deus? Essas são as teses que nós levantamos. Porque nós não podemos olhar para Deus e questioná-lo. Dizer por que você esquece isso e não o Senhor. Não é assim que a gente faz. É tipo um ditador, daí, se você não pode questionar. E eu vou te dizer uma coisa, Adonai. O nosso organismo, ele é muito inteligente e ele aprende a se curar de muitas coisas através do nosso sistema imunológico. E no caso do câncer, o câncer pode entrar em remissão. Existem casos de câncer que simplesmente entram em emissão. O que o jejum intermitente tem a ver com isso? Desculpa. As pessoas também fazem jejum intermitente não só para emagrecer, mas também para poder fazer um processo no seu sistema celular de limpar o sistema para não ter células cancerígenas. Não, mas jejum intermitente não faz isso, gente. Aí eu sou atleta. Não, aí não vamos falar isso daí porque... Não, não, não. O jejum intermitente não serve para isso aí, não, tá? Vai falar que tem a prema de remissão. Mas pode continuar, continua falando. Não, eu nem acho. Eu acho que o jejum intermitente é péssimo. O jejum intermitente serve para uma parcela muito pequena da população. Que é para atleta... Tá bom. Não vou discutir esse ponto, né? Mas enfim, quando um câncer entra em remissão, quando alguma doença entra em remissão, quando alguma doença, ela para de agir no organismo de uma pessoa, né? A gente pode atribuir qualquer coisa a ela, tá? Eu, por exemplo, me reforçando... Esses problemas no joelho que eu tive, eles tinham algumas ações muito pontuais e eternas, digamos assim, né? Eu tenho que tomar para o resto da minha vida para que eu não corra o risco de não conseguir mais andar, tá? Eu fui lá, ouvi meu médico, tomei as ações e não precisei ir para uma cadeira de rodas. Sem fé em Deus, sem nada. Ciência. Pura e simplesmente. E o nível de desgaste que eu tinha no meu joelho, né? Chama condromalácia... Condromalácia patelar de grau 4, tá? Que é o grau mais avançado e irreversível, tá? Eu tomei as atitudes todas, 100% do que o médico disse, medicação, tratamento, fisioterapia, reforço muscular e tudo. E quando eu fui fazer o exame de novo, dois anos depois, o resultado do exame foi condromalácia de grau superficial. Que seja, um grau muito baixinho, é como se fosse um grau 1, tá? Como que eu consegui fazer o milagre de reverter um grau 4, que é irreversível, para grau superficial? Sem Deus, sem nada. Eu tomou os medicamentos. Tá, mas é irreversível o quadro. O médico, ele não te deu os medicamentos? Sim, mas o quadro é irreversível. A condromalácia de grau 4, ela é irreversível. O que eu estou te dizendo é que... Só para te explicar, tá? Tu tem uma cartilagem atrás da tua patela, tá? A condromalácia de grau 4, significa que essa cartilagem deixou de existir, tá? Em partes dessa tua patela, tu não tem mais cartilagem. Tu tá com o osso do fêmur em contato com o osso da patela, tá? Não é diagnóstico errado, meu amor. Eu tenho o vídeo da cirurgia e eu tenho os exames todos, tá? E mostra o buraco exatamente na minha patela, tá? Então, eu deixei de ter essa cartilagem. Aí, eu passei a tomar... Eu fiz duas videoartroscopias, né? Que era para limpar as inflamações e todas as fibroses criadas dentro do meu joelho, né? Para que eu voltasse a caminhar normal. Cuidei exatamente como o médico mandou. Tomei exatamente toda a medicação que o médico falou. Procurei uma nutricionista, reduzi meu peso, procurei um treinador, comecei a treinar o meu corpo para reforçar a musculatura, para não ter problemas com os meus joelhos. E, no final de dois anos, eu estava com a estrutura que não deveria mais existir recuperada. Então, o que eu estou te dizendo é, sem fé em Deus, sem nada, eu reverti um quadro irreversível que nem o médico entendeu como foi revertido. Porque não faz sentido ser revertido. Não, eu também não, porque eu disse assim, olha, eu fiz o que foi pedido para fazer. Eu poderia te dizer que Deus pode ter te curado, mesmo você não crer. Eu sabia que viria isso. Como que você chega a essa conclusão? Eu trago uma... Tem uma passagem na Bíblia, por exemplo, em capítulo 5 de João, no Evangelho de João, que existia um homem que não conhecia Jesus. Ele estava lá no tanque de Bethesda querendo ser curado, porque ele era tetraflégico. Ele queria se levantar. Jesus foi até ele, mesmo que ele não conhecia o servido. Ele estava lá por causa de Deus. E ele foi lá e recebeu a sua cura. Então, eu poderia trazer para você que sim, Jesus pode ter te curado, sim. Daí ele optou em curar... Daí ele optou em curar uma ateísta que não quer falar ou ouvir falar da palavra dele, ao invés de curar a pessoa que estava lá dentro da igreja, pedindo ajuda, com a sua fé, com a sua comunicação com Jesus. Então, veja o plano, entenda o que eu estou dizendo, como nós pensamos. Se Deus tem um plano na sua vida, ainda que você ache que você está no governo da sua vida, ele pode ter um plano para a sua vida. A Bíblia vai informar, por exemplo, nós acreditamos, não estou pregando aqui, só estou tentando te explicar, sobre Paulo. Paulo era um cara que não odiava crente, mas Deus tinha um plano para ele. e ele se tornou, depois de Jesus, o maior pregador do Evangelho. Então, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que Deus quis punir aquela que era crente e aquele que é ateu, ele quis curar, que é o seu caso. Mas se aconteceu e ele fez, se ele vier a fazer, isso aí é porque ele quis. Tá, mas se Deus tem um plano para a minha vida, então... Ah, tá. Só que se Deus tem um plano para a minha vida, necessariamente significa que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer na minha vida, certo? Você sabe o que você vai comer amanhã? Pode até saber. Mas você sabe o que vai acontecer amanhã? Tudo? Não. Então, nós cristãos acreditamos que Deus sabe. Deus sabe. Então, ele sabe do seu amanhã. Para nós, ele sabe do meu amanhã. E eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nós entendemos que Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o livre-arbítrio foi para o espaço. Porque ele já sabe o que vai acontecer amanhã, mesmo que eu não saiba. Ele não vai interferir nas suas escolhas, mas ele já sabe. Ele só não vai interferir. Como que ele sabe o que vai acontecer amanhã? Porque ele é onipresente, uniciente, onipotente. Nós temos essa crença. Nós acreditamos. Tá, mas se ele... Peraí. Se você deu essas atribuições para ele... De novo, eu estou querendo só te pôr a minha posição, tá? Eu não... Contestar o teu Deus não é o meu ponto. Não queria te atrapalhar. Mas se ele é onisciente... Peraí. Se ele é onisciente, ele sabe tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Certo? Essa é a definição. Bacana. Se ele sabe de tudo o que acontece, aconteceu e acontecerá, por que a gente tem um Antigo e um Novo Testamento? Quem separa o Novo Testamento? O homem separa o Novo Antigo. Deus ainda é o mesmo. Não, não. Mas por que ele precisou mudar coisas da lei? Por que ele precisou trazer um período de graça? Por que seria impossível que os seres humanos cumprissem a lei de acordo com as primeiras escrituras? Por que nós fomos destituídos da glória de Deus? Assim entendemos. Por que somos pecadores. E de várias formas o Senhor tentou resgatar a humanidade. Vendo que a humanidade não se rendeu a ele de uma maneira como deveria, acreditando, sendo fiel. A única forma a qual o Senhor encontrou foi sacrificando Jesus, seu filho, que morreu por nós como salvador. Jesus, nós cremos, que não teve pecado. Jesus Cristo não teve pecado. Então, o preço da pecado, segundo a Bíblia, é a morte. Jesus não tendo pecado, nós acreditamos na ressurreição dele. Ele ressuscitou no terceiro dia. E a partir daí, ele nos dará a salvação, como diz a Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo prega. E ele nos dará a salvação. Assim nos prega. Não, mas aí, se ele sabia que isso ia acontecer... Então, tu tá querendo dizer pra mim que ele sabia que a sua criação seria imperfeita, que não conseguiria seguir suas regras, que ele precisaria mandar o seu filho em forma de homem pra ser sacrificado, pra que daí, então, o seu filho limpasse os seres humanos do pecado. Claro, sem contar o fato de que ele teve que eliminar toda a humanidade da Terra através do dilúvio, né? Mas... Noé não foi sacrificado. Você quer que eu seja bem específica sempre? Eu posso ser. Eu posso ser bem específica. Eu posso ser bem específica com mais coisas, inclusive. Você entendeu o que eu tava falando? Entendi. Tô conversando aqui. Show. Quebrando o... Mas... Mas... Mas olha só. Se ele sabia que todas essas coisas iam acontecer antes, antes, e a sua criação é perfeita, por que que ele não criou de forma que essas coisas não acontecessem? Porque é muito engraçado que o Deus crie alguém pra que este alguém tenha que venerá-lo. Aí entra a coisa que eu ia falar. Porque, basicamente, a criação de Deus é... Eu vou criar um monte de minions, e esses minions têm que me venerar. Mas ele não é ditador? Ele não é ditador. Ele seria ditador se ele fizesse isso que você tá dizendo. Qual é a pena pra mim que não sigo o evangelho? E que sou pecadora de acordo com o evangelho? Pra você que não segue o evangelho? E sou pecadora de acordo com ele. Qual é a pena pra mim? Pecadores todos somos. Tá, mas qual é a pena pra mim? Nenhuma. Nenhuma? Eu vou pro paraíso no final, então. Não, pra você ter a salvação... Olha, pra você ter a salvação como nós, cristãos, pensamos, nós temos que viver princípios bíblicos. Não estou falando aqui do tempo passado mosaico. Não estou me referindo à lei de mosaico. Aquilo que Moisés instituiu como lei naquele tempo, pois ele visou que fosse necessário. Eu estou falando de princípios bíblicos. Por exemplo, o que que Jesus traz como palavra? Ele diz pra nós. Não querendo pregar o evangelho, mas ele diz. Olha só. Aquele que buscar, segundo as minhas escrituras, alcançará a vida eterna. Aquilo que ele fala. E o que que ele prega? Ele diz pra nós amar o próximo como a ele mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos. E amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar a Deus sempre a princípio de tudo. E amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz que a salvação é salagrada. Porque pelo preço do pecado, ele já morreu. Eu não posso dizer que você está condenado ao inferno. Isso seria loucura da minha cabeça. Tá. Então, se eu não estou condenado a... Eu não acredito em inferno. Mas se eu não estou condenado ao inferno, por que eu tenho que seguir qualquer Deus que seja? Porque... Entenda uma coisa. Não é Deus que vai te levar pro inferno. Assim nós cristãos entendemos. Não é Deus que vai te levar pro inferno. Ele quer dizer que ele é o caminho. A verdade e a vida. Ele está falando, meu esposo, você tem que vir a mim. Eu sou o caminho. Mas ele não está te obrigando. Ele está dizendo, existem dois caminhos. Você pode vir até mim e garantir a vida eterna. Ou você vai ir pro caminho da perdição. É uma coisa que nós cristãos entendemos como que vai acontecer de fato. E que nós temos que seguir ou o caminho da graça, que é o Senhor. Ou nós deixamos de seguir o caminho da graça. E seguimos a nós mesmos, segundo os ímpios. Certo. E assim nós entendemos. Ou são os pecadores que não chegam aqui. Certo. Ou seja, eu fui criada por Deus, com um livre-arbítrio, pra fazer o que eu quiser da minha vida. Porém, se eu não buscar o Deus que me criou e fizer as coisas que Ele quer, Ele não me salva. Ele me deixa ir para o caminho da dor e sofrimento eterno. É, Michelle, por exemplo, eu vou te dar uma explicação mais leiga. Não querendo dizer que você não entende, porque eu tenho certeza que você entende. Mas para todo mundo que está ouvindo aí, também pode ter dúvidas. Se eu estou dizendo para você, Michelle, por exemplo, vamos dizer que eu ou qualquer outra pessoa precisa ficar na sua casa. Vai morar na sua casa. Você vai pôr regras para essa pessoa morar na sua casa, óbvio. É sua casa, seu domínio. Você não vai deixar ela fazer o que ela quiser. É a sua casa. O Deus não está obrigando para você morar na casa dele ou seguir ele. Só que Ele está dizendo, quer me seguir, quer andar comigo e quer morar na minha casa? Tem regras. Ele não é uma obrigação. Mas a diferença é a seguinte, tá? Existe uma diferença bem clara. Ter regras na minha casa são regras de convivência, né? Nós teremos regras de convivência. Ah, sujou, limpou. Recolhe o lixo de noite. Não deixa a toalha na cama e tal. A regra de Deus é mais ou menos a seguinte. Ó, se você seguir o que eu estou te dizendo, tem um tobogã de algodão doce com marshmallow pra ti. Se você não seguir o que eu estou te dizendo, tem uma arma na tua cabeça que ela vai lentamente perfurar o teu crânio e te matar pela eternidade pra que tu sinta uma dor infinita pro resto da existência da tua alma. Certo? Porque o que a pessoa que é condenada é o fogo do inferno. O mar de enxofre fogo. Dependendo da sua religião, a condenação é pro mar de enxofre fogo. Então, as duas opções que o teu Deus me dá é me segue ou arda pela eternidade. Não tem outra opção. Tem outra? Não, mas ele não está te obrigando. Como que não? Olha só, é como eu dizer, é algo que está acima de nós. Antes de você nascer, dos seus pais, isso já existia. Eu estou dizendo, é como eu falar pra Michelle assim, Michelle, se você seguir aquele caminho ali, vai acontecer isso aqui. Porque lá está assim. Estão atirando ali. Quem passar, Michelle? Estão atirando lá. Se você seguir ali, você vai tomar tiro. Eu não estou te obrigando a ir. Agora, se você ficar aqui comigo, Michelle, não vai acontecer nada disso. Aí é você que decide se você quer ir lá tomar tiro ou não quer ficar. Quem julga no juízo final? Oi? Quem julga no juízo final? Segundo a Bíblia, no trono branco, Jesus. Certo. Quem é que diz se eu vou, então, entrar ou não no paraíso? Segundo o que nós entendemos da Bíblia, vão se abrir três livros. Os das coisas ruins que nós fizemos sobre a terra, os das coisas boas e do livro da Bíblia. Depois de pesar os dois livros, das coisas ruins e das coisas boas, vai se identificar se o seu nome está escrito no livro da Bíblia. Ali se vai ter a resposta, se você será salvo ou não. E quem vai te condenar, segundo nós, não é Jesus. São as nossas atitudes. Porque nós entendemos que esse é o fim. Ou você segue com Cristo, ou nós entendemos que esse é o fim. Ou você é que segue com Cristo, ou não. Então nós nos condenamos. Ou seja, não importa o que eu faça de atitudes boas na vida, e eu faço atitudes boas pra caramba pra muita gente, o importante é eu seguir o Evangelho. O importante é você crer que Jesus é o Senhor. Sim, seguir o Evangelho. Ou seja... Para Jesus te salvar, você acredita que Ele pode salvar você. Ou seja, Ele é um egocêntrico. Então, mas pra Ele que salva... Centro das atenções. A salvação não está nele, não está em outro. Ele não pode passar pra outro. Nós entendemos na Bíblia... Não, por que que eu tenho que seguir o Evangelho se as minhas atitudes são boas? Então, porque não existe outro. Nós entendemos isso. Outro o quê? Por exemplo, em Apocalipse, quando o João teve uma revelação que nós queremos... Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Cara, pra que que você quer subir quando eu estou conversando com uma pessoa? Não, é só para... Você quer fazer um debate dois contra um? Você notou que eu não subi outras pessoas? Quer que eu espere? Não, agora eu quero que você fale. Desculpa, eu não adiciono outras pessoas, tá? No debate. Tem um monte de gente pedindo pra entrar, pra me dar apoio, pra eu debater com você. E eu não faço isso, né? A conversa é entre eu e você. Só que esse rapaz, ele está o tempo inteiro corroborando com as suas posições e querendo entrar comigo. Aí eu botei e disse, pra que que você quer entrar? Porque ele está desde o início da live fazendo isso, entendeu? Enfim. Eu não quero fazer isso de uma guerra, Michele. Eu não quero... Não, não é guerra. Não é guerra. O nosso debate se originou do fato de que a minha live não é uma live ateísta, não é uma live religiosa, porém, pelo fato de eu ser ateísta, as pessoas querem entrar e questionar o meu ateísmo. E você não é o único, tá? E você não é o único. E aí a minha pergunta é, por que o meu ateísmo não vai nas lives do cristão, o meu ateísmo não vai na igreja, o meu ateísmo não vai na pregação pública, o meu ateísmo não vai em lugar nenhum. O meu ateísmo sequer faz parte da minha própria live. Então, por que as pessoas querem chegar na minha live e contestar o meu ateísmo? Por qual a necessidade disso? Eu tenho prioridade. Tá, mas você não é a primeira vez que tá na minha live. Eu conheço o seu nome já. Eu sempre tô na sua live. Você sabe? Você é uma pessoa inteligente. Acompanho você em vários outros assuntos, políticos, principalmente... Mas então você já sabia qual era a minha posição em relação a não crer em Deus. E ela não vai mudar. Mas não sabia o porquê você era ateu. Você trouxe agora uma resposta. O que eu quero deixar, e eu vou deixar bem claro pra todos os cristãos que estão na live, tá? A minha conclusão em relação à inexistência de divindades, tá? Se aplica pra todas as divindades e nada tem a ver com um ódio, uma falta de experiência pessoal, uma tristeza. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com não ter bons mecanismos de validação pras afirmações, tanto feitas no evangelho, quanto sobre a existência de qualquer entidade sobrenatural. Ponto. Você não refuta isso dizendo, ah, mas você tem que orar, você tem que se entregar, você tem que fazer... Como se eu não tivesse feito isso a minha vida inteira, né? Como se eu nunca tivesse feito isso. Então, tentar refutar o meu ateísmo especificamente, é tipo, é falar pra alguém que tem uma posição fora da religião. Porque pra você tentar refutar o meu ateísmo, você vai usar a sua religião. Mas a posição que me transformou o ateísta, ela é fora da religião. Ela não é gerada a partir de descrença religiosa. Ela é gerada a partir de avaliação das afirmações. E com a avaliação das afirmações não sendo testáveis e não sendo corroboráveis com nada, fora daquilo que tá no texto bíblico, eu cheguei à conclusão que eu não tinha bons motivos pra crer e pulei fora. Simples. Eu deixo claro. Aí você me fez algumas perguntas e aí a gente tá respondendo. É. Então, tipo assim, eu quero deixar bem claro pra todo cristão que sejam cristãos, sejam felizes na sua fé, sejam o que vocês quiserem ser, tá? Mas eu nunca vou aceitar a imposição da fé. Seja através de ações, de palavras ou de leis. E hoje nós temos cristãos que estão no poder e tentam impor a palavra através de lei. Né? Mudando a legislação brasileira, afetando pessoas da comunidade LGBT, enfim, fazendo de tudo pra invalidar essas pessoas de acordo com a palavra. Se não houvessem essas pessoas, você jamais ouviria eu falar sobre qualquer religião. Né? Mas existem essas pessoas e por isso eu preciso me opor a essas pessoas. Né? Não creio que você seja uma delas, pelo menos nunca me pareceu ser uma delas. Né? Mas existem pessoas que não são como você e que querem literalmente oprimir e cercear as pessoas LGBTs de liberdades garantidas pela Constituição através da palavra, através do livro bíblico, né? E o nosso estado não é um estado teocrático, né? Nós não vivemos com base em religião. Nós vivemos com base em lei. Então, é por isso que algumas vezes aparece o meu ateísmo. Mas o meu ateísmo não é o foco da minha live. Nunca foi. Não, só agradeço você pela oportunidade de vir pra gente bater, dar um debatinho e conversar um pouco. Muito obrigado. Tá ótimo. E Adonai, só pra te dizer assim, essas lives elas sempre vão pro YouTube porque a gente discute muitos pontos relevantes nela, tá? Se você quiser que em algum momento eu escondo o teu rosto, alguma coisa, eu escondo, não tem nenhum problema. O teu usuário não aparece na live, tá? Porque eu gravo ele através de uma outra janela, tá? Eu não tô gravando essa tela aqui. Tô gravando através de uma outra janela. E nessa outra janela não aparece o teu nome, tá? Então, o teu nick, né? Então as pessoas não podem ir atrás de ti. Mas se em algum momento tu tiver desconfortável, queira que esconda o teu rosto, alguma coisa, eu ponho um filtrinho em cima do teu rosto, um blur. Não precisa não, não precisa. Não precisa. Tá, porque eu sempre posto, justamente porque rolam papos muito interessantes nessas lives, especialmente nessas conversas mais voltadas a princípios religiosos, né? E no caso, pessoas que são ateístas e tal, como é o meu caso, né? Tá bom, Adonai? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Uma boa noite, um bom domingo pra você e uma boa semana. Pra você também, Milton. Perfeito. Tchau, tchau. Sim, ó. Boa semana. Pra você também, Milton. Perfeito. Tchau, tchau. Ó, rapidão. Não era pra rolar essa live. Twitch.tv barra strava da vida. Na verdade, é um outro canal, né? É um canal onde eu bato um outro papo com a galera e tal, e jogo, enfim, a gente conversa. Lá é muito melhor pra mim, tá? Eu não vou deixar mais ninguém entrar porque a live de hoje não é isso. A live de hoje não era nem pra ter rolado esse assunto, tá? Então, quem tiver afim, vai lá, twitch.tv barra strava da vida. Tem uma galera já me esperando lá. E eu vou dar atenção pra essas pessoas, né? Que estão me esperando lá. Tenho vários agradecimentos a fazer lá também. E lá é que vai rolar essa conversa. E uma outra coisa, gente. Eu tô pensando, em alguns casos, abrir uma chamada com uma pessoa no Skype, no Zoom, alguma coisa, e transmitir lá pela Twitch, porque daí a gente pode ter os dois uma câmera de mesmo tamanho, pode ter microfones melhores pra captação da voz, não dar esses ecos do TikTok e tal. É uma coisa que eu tô planejando. Uma espécie de um podcast de debate, quase, né? Então, por favor, se você quer ainda falar comigo, quer ainda trocar uma ideia, quer ainda me ver ao vivo o resto do dia, twitch.tv barra strava da vida, tá? Cola lá, eu vou ficar lá mais duas horas. Eu imagino que não vai nem dez pessoas pra lá, mas quem tiver aqui, tiver afim, miga pra lá. Tô esperando vocês. E, inclusive, vou jogar um joguinho de Deus, né? Pra quem diz que não acredita em Deus, vou jogar um joguinho de Deus. Tá bom, gente? twitch.tv barra strava da vida. Se vocês quiserem, tô esperando vocês lá. Obrigada por todo o carinho, obrigada pela companhia e um beijo, um bom restinho de domingo e uma boa semana pra todo mundo, tá bom? Beijo, beijo. twitch.tv barra strava da vida, gente. Então, compartilha.